Música Estamos de volta com mais um episódio de Pokémon Gold Estamos seguindo pra Sin... 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 Sinwood Island Uma parada assim do tipo Eu não lembro qual o nome da cidade, mas enfim, eu tenho que atravessar essa porra desse mar gigante Pra poder chegar no... na cidade Aí lá vai ter um carinha que vai falar Ei! Tem um Pokémon doente na torre? Ah, toma isso aqui que vai curar ele Aí o cara vai me dar uma droguinha pra curar o Pokémon Aí eu vou curar o Pokémon lá da outra mulher Meu Deus, o tenta cruel É... Enfim... Depois disso Também tem que lutar contra o ginásio de lá E eu também tenho que trocar ideia com uma mulherzinha que ela vai me ensinar a fly Então vai ficar muito mais fácil transitar entre as cidades Principalmente porque nosso próximo rolê Acho que vai ser em Marrogani City Aquela cidade lá que eu passei rapidinho só pra... Pra capturar uma hippie Tem umas paradinhas legais lá Só que num todo... Num todo mesmo Tem muita batalha agoniante Daquelas tipo bem chatinhas mesmo Vai GO BATCH Starmie, Starmie é legal Só solado também, eu acho assim Um pouco preguiçoso, sabe Eu sou uma Estrela de, agora, não A outra versão dela tem 10 Então o Starmie tem 5 pontas, ou tem Não, tem 5, tem 5 Então só duplica as pontas É tipo Dudu e Dodrio Magnet, Magnetum Eu gosto de evolução Criativa, tipo o Remorade Virar um polvo Um peixe, virar um polvo Que que é isso, Jesus Ah, eu adoro quando fica Já ia falar Adoro quando fica muito tempo sem ter batalha Parece que eu usei Repelente É bizarro que metade do último episódio E outra parte desse episódio Basicamente Sou eu É meu Golbat usando Wing Attack Nos bichos Ah, tem mais um treinador ali em cima Porra, mas eu vou tentar Cruel, mano Vou morder primeiro Dei mole Esqueci que o morder não funciona muito bem com ele, não Fica doidão não, Golbat Por favor Vai, bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Boa, garoto Hum, já estou quase subindo De level Porra Mais um bicho desse É, não vou reclamar que eu ganho XP, né Mas, porra Morre Eu não sei que level o Golbat vira Crobat Ou se precisa de item Mas eu acho que não precisa de item não, né Eu achei que o cara era um pokémon Fiquei Que porra de pokémon é esse? Ah, um Krabby Um Krabber Ó Aguentou um golpe Agora eu vou seguindo aqui Na verdade Eu senti até mal De ter voltado para batalhar com esse Bosta Que ela usou Um Krabby Que deu 5 de XP Para mim Não é um exagero Mas, porra Deu pouquíssimo de XP E eu já não aguento mais Tentacu Pelo menos Tentacu dá bem mais XP Do que Zubat Nada contra Golbat Não leva pro pessoal Eu sei que você já foi um Zubat Mas Você é um Zubat Triviligiado Agora você é um Golbat Deve dar até vergonha Chegar onde ele veio Tipo Ah, cresceu na vida Olha só Todo mudado Ah, vou ter que bater nos amigos dele Nos familiares dele Todo mundo fica triste Todo mundo fica chorando Saudade do Augusto Irmãozinho dele Que ele teve que bater Porque encontrou com ele no mato Porque é isso aí Treinadores Pokémons treinadores Vão viver nessa eterna guerra Com os Pokémons De grama Sendo que os Pokémons treinadores Sempre foram Pokémons de grama Exceto que nascem de ovo Berço de ovo Berço de ouro Entendeu a referência? Ah, mais bicho desse Senhor Não aguento mais Morre Morre Vamos ao Ashingeru Vou dar uma revivida No HP de todo mundo Cheguei na cidade de Simba Eu sou seu pai Que? Não Não acontece isso em Simba Caso o rei leão, né? Bem, eu acho que é essa garota aqui Não É essa mulher aqui Você fala com ela Você cruzou o mar Pra chegar aqui Deve ter sido duro E isso deve ser mais fácil Se o Pokémon tivesse Técnica voar Mas você não pode Desarvoar sem Isso ainda daqui Se eu ganhar do líder Dos nasus daqui Venha me ver Te darei uma coisa boa Vou logo pegar O itemzinho Daqui É Seu Pokémon parece Está bem Mas tem algo Procoando você O Pokémon de farol Está com problemas Pegue isto Ele deve dar um jeito No Pokémon Recebe Poção secreta É muito forte Eu só ofereço Em caso de urgência Vamos seguir Pro ginásio Então, né Mano Amigo e meu irmão Estamos unidos Seus pelaços Remisar Deslaços Não será Cobrado Caralho Mano É tipo Sasuke Naruto Sasuke Naruto Naruto Sheldr Eu vou levar Um pau Desse cara Tenho certeza Que o Sheldr Não vai conseguir Ganhar Nem um pouquinho Desse bicho Que ridículo Pronto Sheldr Está Morto Vai Golbat Deixa ele Assado Super Efetivo Muito Bom Nível 34 Muito Bom Droga Perdi Cago Um Dele Yoshi Ele fala A frase De Naruto No jogo De pokémon Caralho Lau Richmonchan Com o pokémon O nome Do Bruce Lee Foram Muitas referências No momento Só Meu Deus do céu Ah Eles são de boa Para matar Achei que Ia ter Algum certo Problema Droga Perdi Foi chocante Palavras São inúteis Deixe O seu punho Falar Vale Rock Lee É Mas Shopping Não vai aguentar Comigo Nem Fudendo Machoke Talvez Não sei Qual Depende Do level De quão bom É o Machoke Dele Mas tem chance De levar um Soco Na minha Cara Depois Que eu Dar A Zada Nele Uh Matou Não achei Que mataria Cara Agora Eu vou ter Que ensinar Força Para alguém Só não sei Quem Bailey E Anfaros Vou botar Anfaros Claro Né Choque Trovão Soco Trovão Agarrar Onda Trovão Vou trocar Por agarrar Porque Força É Quase Um Agarrar Só que Mais Forte E Com Utilidade Porque Você Pode Fazer Isso É É É É É É Meus punhos Furiosos Quebaram Seus Pokémons Cara Tá batendo No meu Pokémon Deixa O seu Pokémon Batendo No meu Pokémon Mas Você Batendo No meu Pokémon Você Não Vai Não Na Verdade Você O Pokémon Não Vai Nem Respirar O mesmo Marque Meu Pokémon Ele Morrerá Antes Ah Monkey Morreu Deve ter O que Mais Um Primeape E outro Monkey É Isso Que Decepcionante Mas Vai Morre Logo Bicho Não era nem você ter vindo aqui Uhul Nível Nível Ele Evolui Nível 36 Ah Depois Eu Desculpa Eu Vou Trocar Agora O Goblet Vamos Botar Ele Lá Pra Trás É É Muita Organização Vamos Agora Enfrentar O Líder Você Veio De Don Deixa Me Avisar Eu Sou Forte Eu Pokémon Esmagará Pedras E Vamos Nós Devemos Botar Se Assustou Não Tem Nada Aver Com Pokémon Slea Primeape Vai Hypno Encrenca 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 Confusão E O Primeape Esperava Mais Achei Que Se não Morresse Em Uma Porrada Só Se Ia Me Dar Um Gancho De Direita Que A Que É O Maxilar Mas Pelo Visto Não Foi Isso Que Aconteceu Não É Poli Raff Poli Wants A Cracker Poli Wants A Raff Oh Bota Para Dormir Não Me Bate Eu Em Cé Lutador Cé Domo Do Ginásio Que Pessoal Bate Nos Outro Ah Isso Vem Surfar Na Minha Cara Pelo Amor De Deus Bate Em Mim É Vai Bater Em Mim Vai Morrer Antes Porra Ninguém Me Deu Um Soco De Verdade Não É O 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 Dois Ou Três Não Lembro Levou Um Chute Na Cara Recebi Três Mil Contos Por Ter Vencido O Ginásio Ensinando Tempestade Do Cidade Do Do Ginásio Da Cidade De Sinwood Ensinando Tempestade Faz Pokémons Até O Nível 70 De O 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 Pokémons Usar Dênica Voar Fora De Batalhas Pokémons Ei Leve Isso Daqui Recebi TM1 TM1 Contém Pera Isso É O Soco Dinâmico Não Atinge Sempre Mas Quando Atinge Causa Uma Confusão Caraca O Malucos Traduziu Isso Trabalhava Trabalhava Na O Qual o nome Da Parada Nossa Eu Esqueci Não Tela Quente Não Mas Anunciava Na Globo As Coisinhas Lá Dos Filmes Eu Perdi O Raciocínio No Meio Do Caminho Mas Eu Vou Terminar Esse Vídeo Por Aqui Já Até O Próximo Vídeo É Nóis